Roberto Jefferson é amigo do Bolsonaro, então o Bolsonaro mandou o ministro da Justiça ao Rio de Janeiro, na casa do Roberto Jefferson, para ajudá-lo, para que ele não seja preso, alguma coisa assim. O Roberto Jefferson também quer ter o direito de fazer uma coletiva de imprensa. Um cara que está proibido de usar as redes sociais, porque ele só dissemina a fake news e só ataca a democracia, quer fazer uma coletiva de imprensa. E o Bolsonaro está deixando. Então o Bolsonaro é amicista com o Bolsonaro. Só que pegou mal. Pegou muito, muito mal. Porque ele é um bolsonarista. Vamos lembrar, o Roberto Jefferson chegou a convidar o Bolsonaro para participar da eleição pelo partido dele, o PTB. O Bolsonaro só não aceitou porque o PTB não tem dinheiro. Aí o Bolsonaro foi para o PL, que tem uma estrutura partidária muito maior e tem muito mais dinheiro. Só por isso. E aí o Roberto Jefferson começou a atacar o STF sem parar. Aí o Bolsonaro falou, opa, peraí, eu não quero mais briga aqui com o Xandão, eu vou brigar do jeito que eu brigo. Mas me filiar ao partido do Roberto Jefferson não dá, porque ele fala umas loucuras. Roberto Jefferson já gravou vídeo sugerindo criar milícias para matar guardas civis. Ele sugeriu criar milícias para assassinar guardas civis, quer dizer, para perseguir e matar guardas civis. Esse é o Roberto Jefferson. Pois bem, o Bolsonaro entrou em desespero e no comecinho do dia ele estava numa live com o Fábio Faria, que é o ministro das comunicações dele, e nessa live o Bolsonaro falou que não tem nem foto com o Roberto Jefferson. Não, não tenho nem foto com ele, não tem foto nem minha com o Roberto Jefferson, não existe, não tenho nada com ele. Só que o problema é que tem centenas de fotos, inclusive a que tem aqui nesse vídeo, na capa, do Bolsonaro com o Roberto Jefferson, se abraçando em momentos distintos, assim, em dias diferentes, várias fotos, fizeram videoconferência um com o outro, o Bolsonaro rindo e tudo mais. Ok, só que aí o que aconteceu? O pessoal da campanha do Bolsonaro começou a ficar apavorado. Apavorado. O pessoal da campanha do Tarciso também, apavorados, porque, sim, também, ele era próximo do Tarciso. Chegou no nível em que o ex-ministro do Bolsonaro e candidato ao governo do Estado do Tarciso fez uma publicação, olha isso aqui, jogando o Roberto Jefferson, quem quiser pausa aí para ler, não sei se vai dar para ler direito porque está espelhando, né? Ele fala, lamento e repudio fortemente as falas agressivas da ministra Carmen Lúcia, bem como a reação absurda de Roberto Jefferson nesta manhã. Deixo aqui minha solidariedade aos agentes feridos no exercício de seu trabalho e reforço a minha opinião de que nada justifica a violência. Não é isso que o país quer e não é isso que o brasileiro do Tarciso jogou o Roberto Jefferson aos leões. Vai, Roberto Jefferson, vai! Aí, pior, começou, as pessoas começaram a ver como é que foi a situação, Roberto Jefferson falou nos vídeos que ele sabia que a Polícia Federal ia chegar, ele recebeu a polícia na bala, ou seja, quando a polícia chegou, ele começou a atirar antes da polícia e aí perceberam o seguinte, a operação foi vazada. É, o Alexandre de Moraes decretou a prisão do Roberto Jefferson. Quando a prisão de alguém é decretada, primeira coisa, isso não é público. A Polícia Federal vai lá primeiro prender a pessoa, depois é tornado público. Se por acaso a Polícia Federal não conseguir achar a pessoa em nenhum endereço, não tiver o paradeiro da pessoa, aí, como no caso do Alain dos Santos, por exemplo, aí é tornado público, ó, tem um pedido de prisão contra essa pessoa e está foragido. Ok. Caso do Zé Trovão também, casos parecidos. No do Roberto Jefferson, não. Era segredo. Só que ele já sabia. Se ele já sabia, alguém na Polícia Federal vazou. Ou seja, o Bolsonaro vazou pro Roberto Jefferson que a Polícia Federal chegaria. Todo mundo começou a denunciar que isso é uma cortina de fumaça. Cada segundo que você usa pra falar sobre o Roberto Jefferson é um segundo em que você não está falando que o Bolsonaro vai congelar as aposentadorias e o salário mínimo. E que ele e o Paulo Guedes, ministro da Economia, admitiram que esse é o plano do governo. Vai desindexar o salário mínimo da inflação e desindexar a aposentadoria do salário mínimo. Ou seja, se a inflação subir 10%, o salário mínimo não sobe mais 10%. Por lei, hoje, se a inflação é 10%, o salário mínimo sobe no mínimo 10%. O Bolsonaro pode aumentar 15%, 20%, 30%, 50% se ele quiser. Mas o mínimo é 10%. O projeto do Bolsonaro, não. A inflação é de 10%, eu vou aumentar o salário mínimo 5%. Ah, mas está perdendo poder de compra. Dane-se. Ah, e a aposentadoria? Não, a aposentadoria eu vou aumentar só 3%. Pronto. Dane-se os aposentadores. É isso que vai fazer o Bolsonaro. Tá. E aí, gente, falando de Roberto Jefferson. Não se sabe se é uma cortina de fumaça intencional ou não. Porém, começaram a ver o seguinte. Nos grupos bolsonaristas, o Bolsonaro começou a ser atacado. Chamado de frouxo. Porque a reação do Bolsonaro foi essa aqui. Vou te mostrar a publicação que fez o Bolsonaro. Aí você vai ver. Quem quiser pausa aí pra ler. Conseguir ler, mas se não, eu vou ler pra você. Repudiu as falas do senhor Roberto Jefferson contra a ministra Carmen Lúcia. E sua reação armada contra agentes da Polícia Federal. Bem como, aí ele atacou o Alexandre. Bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem atuação do Ministério Público. Esse é o Bolsonaro, quer dizer, ele repudia, mas passa pano. Só pegou mal. Os bolsonaristas não queriam esse tipo de repúdio. Eles queriam o quê? Que o Bolsonaro defendesse o Roberto Jefferson. Que ele fosse pra cima. Eles viram que tem uma crise no próprio bolsonarismo. E as análises de rede começaram a mostrar pros bolsonaristas, pro pessoal da campanha, o seguinte, que eles perderam totalmente o controle da narrativa do que aconteceu. Ou seja, os fatos começaram a chegar e eles não conseguiam criar uma narrativa positiva pro Bolsonaro nisso tudo. Então, o deputado Ottoni de Paula, que é um dos maiores bandidos do Brasil, bolsonarista, fascista, investigado em vários inquéritos, gravou esse vídeo aqui, ó. Esse é o vídeo aí do Ottoni de Paula. Ele fala o nosso Roberto Jefferson. Até o momento que eu gravei o vídeo, esse vídeo aqui do Ottoni de Paula já faz quase três horas que foi publicado, até o momento que eu gravei o vídeo, que é um pouquinho antes de eu publicar, não chegou ninguém das Forças Armadas. E o ministro da Justiça está a caminho do local. Imagina se o ministro da Justiça vai na casa de todo bandido que recebe a polícia a tiros. Imagina você, o BOP vai entrar na casa de um bandido na favela, o bandido vai lá e recebe a polícia a tiros de fuzil e a granadas. Aí você imagina que o BOP, em vez de reagir, eles ficam parados na frente da casa do bandido, esperando por mais de seis horas. E aí o ministro vai lá ajudar o bandido. Imagina se todo bandido que atira na polícia fosse assim. A polícia fica lá esperando mais de seis horas parado. Os agentes lá, como se não tivessem nada pra fazer, né? Não tem nada pra fazer hoje. Vou ficar aqui todo dia do meu expediente. Eu aqui, com os carros e tudo mais. Cada agente ganha não sei quanto por dia pra ficar lá parado fazendo porcaria nenhuma e não prender o bandido. E dois agentes no hospital. Dois, um agente e um delegado. É isso. Aí o Bolsonaro tá tentando o máximo se desvencilhar do Roberto Jefferson, mas não tá dando. Por quê? Não são apenas as fotos juntos ou o fato de que o Roberto Jefferson convidou o Bolsonaro. Mas tem mais nisso. O Roberto Jefferson queria ser candidato à presidência do Brasil porque se sabia que o Lula tava pra ganhar a eleição no primeiro turno. Então, quando alguém tá pra ganhar no primeiro turno, é o seguinte. Qualquer candidato que apareça atrapalha os planos de quem quer ganhar no primeiro turno. Por quê? Porque pra ganhar no primeiro turno, você precisa de 50% dos votos mais um. Isso é literalmente a mesma coisa que eu falar que você precisa ter mais votos que todos os outros juntos. Então, quanto mais candidato tiver, mais chance desse todos os outros juntos ter um número de votos que seja maior. Ou seja, o Roberto Jefferson sendo candidato conseguiria 1%, 2% e talvez ele conseguisse abocanhar alguns eleitores que não votam no Bolsonaro porque são fascistas demais e acham, muita gente acha ainda que o Bolsonaro é frouxo e tudo mais. Tem uns fascistas que são mais fascistas do que você imagina. Ele não conseguiu. Por quê? Porque ele é condenado. Ele é condenado, o réu confesso e tudo mais. Ele não conseguiu ser candidato. Ele também tá em prisão domiciliar. Aí, ele lançou o Padre Kelman, que era o candidato à vice dele, o Padre Kelvin, Kelman, sei lá, Kelson, o Padre foi aos debates e fez dobradinha com o Bolsonaro. Tem várias fotos dos dois juntos, tudo mais, rindo. Inclusive, eles estavam trocando papéis no debate, o Padre e o Bolsonaro, o Padre fake e o Bolsonaro, tudo mais. Ou seja, o nível do Roberto Jefferson de apoiar o Bolsonaro e do Bolsonaro de apoiar o Roberto Jefferson é muito maior do que uma simples amizade. É um nível de comparsas de crime mesmo. Aí, o Padre Kelman chegou na casa do Roberto Jefferson. O Padre Kelman chegou lá e ficou lá. Tá lá até agora. Mas chegou já faz três, quatro horas. E faz mais ou menos uma hora, o Padre Kelman levou o quê? As armas do Roberto Jefferson, não os fuzis que ele usou pra atirar na polícia, mas armas, revólveres, do Roberto Jefferson foram levadas pelo Padre Kelman. Não, eu tava tentando achar o vídeo aqui, mas não tem, é meio irrelevante também. É, pra polícia. Aí, um juiz falou o seguinte, o Carlos Valois. Ele falou, olha, o nome dele é em francês, Valois. Se ele assistiu o vídeo aí, ó, fala qual é a pronúncia do seu nome, Carlos. Pois bem, ele falou, olha, se essa arma foi usada pra atirar na polícia, ou essa arma estava em posse de um criminoso que atirou na polícia, essa arma não pode ser contaminada com as digitais do Padre. Essa arma tem que ser periciada. A polícia tinha que entrar lá, na hora de entrar, prendê-lo, e a arma tem que ser transportada naquele plástico e tudo mais, pra ir pra perícia. Só que não. A polícia deixou. O cara lá com as duas, um padre fake, com as duas armas na mão, assim, entregando pra polícia. Ridículo. Assim, esse é o nível que ficou o Brasil. O Brasil tá num nível em que um criminoso, ameaça de morte de ministros do Supremo Tribunal Federal, xinga de tudo quanto é nome, veja bem, um criminoso que já tava preso por ameaçar de morte os ministros, e que está em prisão domiciliar por conta disso. Prisão foi revogada, a domiciliar, ou seja, ele volta pra jaula. Aí ele recebe a polícia a tiros e a granada. Em vez da polícia entrar na casa dele já atirando como faria com qualquer um, não! A polícia fica parada. Aí o presidente da república manda o ministro da justiça ajudá-lo. Aí o presidente da república quer que ele faça uma coletiva de imprensa. O bandido vai fazer uma coletiva de imprensa, um terrorista. Esse é o nível do Brasil 2022. Aí você escolhe, se você quiser continuar isso aí, com a polícia federal vazando e prisão pro criminoso, criminoso pode agora atirar na polícia e tem apoio amplo e restrito do presidente. Se você quiser isso, não vai votar ou vote lá no Bolsonaro. Se você quiser que o Brasil volte aos trilhos, tá aí. Vote 13, dia 30. É só isso, inscrição no canal. Vamos pra cima dessa corda aí. Falou!